Nesse momento chega aqui a idosa lá da delegacia de Varjota, chega aqui a idosa em um carro de horário, está chegando de volta a sua casa após ir até a cidade de Varjota fazer o boletim de ocorrência. Aqui está a idosa que sofreu esse grande tormento nas últimas horas e a gente vai tentar conversar com ela aqui. Cheguei agora, cheguei agora. A gente fez o beola lá, não sei o que vai dar, só para dizer que não está tudo bem, porque se não der parte nem nada, pense que no interior está tudo bem. E ele está bem aqui nos meus pés. O Roberto Lino está bem aqui, que eu cheguei agora e ele está aqui. Ele te assiste lá. Pois é, pois é, todo dia você vê, né? Ele veio aqui. Eu cheguei agora e ele estava aqui em casa. Querendo conversar com a senhora. É meio dia que ele começa, não sei se ele ainda está por aí, mas está cedo ainda, né? Aqui a senhora conversa com, deve ser um parente dela por telefone. É o meu filho. Seu filho mora onde? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? É. Ele assiste todo dia. E ele ouve o nosso programa lá? Uhum. Ok. Pois é. É na internet que ele vê. Que ele vê na internet. Pois é. Pois está. Está lá meu filho. Deixa eu falar com ele. Ele quer falar com você. Tá? É. Pronto. Deixa eu tentar aqui ver se a gente consegue colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui no Viva Voz. Exatamente. Até para o senhor também poder falar no ar com a gente. Vamos gravar aqui. Diretamente aqui da localidade onde mora a sua família. Qual o seu nome, meu irmão? É Ayrton. Ayrton? Isso. Ayrton, você mora em qual local aí do Rio de Janeiro? Eu moro no Grajaú. Grajaú. É. Está certo. A sua mãe, pelo jeito, ela é uma heroína, uma guerreira, porque pelo jeito que ela passou a pressão psicológica, o terror que colocaram aqui e ela está aparentemente mais ou menos tranquila. Com certeza é Deus que está dando força a ela, né, meu irmão? Com certeza. Isso foi um livramento que Deus deu. Infelizmente, a gente está à mercê dessas coisas aí, né, e as pessoas vivem apavoradas hoje em dia do jeito que está, né. Você vê, hoje, eu estava falando hoje com minha esposa que hoje teve aqui dia a minha mãe, tanto que ela mora aí nessa região há muitos anos, nunca passou por isso e infelizmente hoje a gente está passando devido às condições que tem da nossa segurança no Brasil, entendeu? Exatamente. É. E você, como filho, está preocupado. Está aí dando ela, entendeu? Está certo. E você, como filho, está preocupado e ela, com certeza, toda noite, toda vez que chegar a noite daqui para frente, eu creio que isso vai marcar na vida dela. Pois é. Qual o conselho que o senhor deu para ela? É permanecer aqui ou ir para outro local? Olha, Roberto, é o seguinte, a gente implementa o local dela, a residência onde ela mora, aparentemente, atualmente, agora, não tem, a gente tem que dizer como é que a gente vai fazer, se ela vai continuar morando aí, mudar para a cidade, se ela é que vai decidir, mas o que ela decidir, a gente está do lado dela, apoiando, entendeu? Com certeza. E... Eu quero agradecer você por sair dando apoio, divulgando isso aí, que tem que ser divulgado na região aí, para todo mundo ficar sabendo do acontecimento, entendeu? E para a polícia, as pessoas, as autoridades, uma providência, né? Com certeza. Precisa de uma resposta, né, meu irmão? Exatamente. Precisa de uma resposta. Você vê, a pessoa trabalha, está em casa, dormindo, mas, de repente, é atacada por as pessoas que vêm para roubar suas pertences, as pessoas adquirirem. Então, essas pessoas têm que ser procuradas e ser presas, entendeu? Com certeza. E o pior é que eles vieram aqui para roubar até o que ela não tinha, porque, pelo que eu já fui informado, eles tinham a informação de que ela teria feito um empréstimo, coisa que nem fez, ou seja, eles queriam que ela... Queriam levar dela aquilo que ela nem tinha ainda, né? Exatamente. Exatamente. E, bom, se eu sei, alguém que deu informação de alguma pessoa que fez um empréstimo aí, as pessoas têm que ter cuidado. Inclusive, você tem que anunciar também, Andalisa, para não ficar com valores em casa que estão a mercer agora da bandidagem, entendeu? Com certeza. E se tiver algum valor, jamais falar para ninguém, porque pode ser fatal, né? Exatamente. 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 Primeiro lugar, não ter nenhum valor em casa. E se tiver, por algum momento, que não dê tempo fazer um depósito, que isso seja as sete chaves para não ser descoberto. Pois, meu irmão, foi um prazer falar com você, que Deus abençoe você e sua família, tanto a sua família aí do Rio de Janeiro, mas aqui também, a sua família aqui em Vajota também. E agora eu vou entrevistar ela, mas foi um prazer falar com o senhor, viu? Igualmente, em Prazer. Obrigado por você estar dando um apoio e uma força para ela, tá, Roberto? Tá bom, meu irmão. Ela está me dizendo aqui que você é um servo de Deus, né? Exatamente. Eu escuto aqui direto você aqui, tanto de medir sua programação como é, eu acompanho, entendeu? Eu... Pronto, vai dar tudo certo. Eu só peço que... Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois está certo. Tudo de bom para o senhor. A paz do senhor Jesus. Valeu, tchau. Tchau. Agora vamos conversar com ela, né? Vamos aqui, vamos entrar, a casa é dela, mas eu é que estou convidando ela para entrar, que não entramos ainda. Está um pouco desnorteada, né? Explique para a gente, minha querida. É... 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 Aqui já dentro de casa, para ficar melhor para a gente? Como foi? Aqui... A senhora... Vocês estavam dormindo ou não tinham começado a... Eu já estava dormindo e minha menina ainda estava acordada, né? Certo. Aí como foi? Aí eles chegaram... Chegaram. Vocês ouviram a primeira coisa? Foi alguém falando alguma coisa ou foi batendo logo na porta? Ele bateu na porta e aí chamou e disse a polícia. E aí eu vim para abrir a porta e a menina não deixou. Pegou, me enrastou e trampou ele dentro desse quarto. E aí ele... E aí ela gritou ali na janela e pediu socorro. Na janela do quarto que dá para o lado de fora da casa. É... E aí ele... Que fica no rumo de casa aqui dos vizinhos. E aí eles deram um tiro assim. Aí eles foram para o lado da porta que ela abriu. Não, eles saíram bem aí no canto e atiraram. E aí voltaram e meteram a chibata aí e quebraram a porta. Deram quantos tiros? Um? Só um, só foi um tiro. Um tiro seco. Para assustar para os vizinhos não virem. Não virem. Porque eles ouviram quando a sua neta... Gritou. Gritou pedindo socorro. E aí eles arrudearam, deram um tiro ali. Um. Ficou aqui fora. Ficou um aqui fora pastorando quem chegar. E o outro entrou e me deu dinheiro. Me deu dinheiro. Eu disse, rapaz, eu não tenho dinheiro. Eu não fiz empréstimo. Aí ele... Mas eu quero dinheiro. Eu digo, rapaz, o dinheiro que eu tenho... É uma micharia que tem por aí. Não sei nem onde é que tá. Procurei no guarda-roupa. Aí ele bagunçou tudo lá e... E ainda achou... Os 380 que eu tinha. 380? É. E aí a mina tinha... A mina tinha... Pode dar, tu vai deixar. Ah, sim. E aí a mina tinha... Tinha um trocado aí também. Deu para ele e entregou... 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 Uma... A digital que ela tinha. Um celular. E pronto. E aí... E aí ficou... Ele ficou catando, catando. Eu disse, pode catar, mas não acha não. E a mina... Vó, ele vai matar nós que não tem dinheiro. Vó, ele vai matar... Tenha fé em Deus, minha filha. Tenha fé em Deus. Que ele vai se embora e não vai matar nós não. Com certeza. Nós não... Não estamos devendo nada. Sim. Então a senhora... A senhora... Até na hora que a senhora conseguiu manter a calma, né? Mantei a calma. Não... Não me aparrorei não. Mas só eu sabia como é que eu estava. Depois... Eu estava pedindo ele ali. Depois ele tirou nós de lá. E trancou aqui dentro desse outro quarto aqui. E aí nós fiquemos aí trancados. Até ele resolver tudo aí. Quero procurar. Eles bateram muito na porta antes de arrombar? Ou da primeira pancada logo arrombaram? Deu umas duas pancadas nessa porta aqui. E vocês... Na hora da pancada da porta da frente, vocês já estavam dentro do quarto? Já estavam dentro do quarto. Trancadas. Me arrastaram e... Me arrastou e trancou lá. E aí eu fiquei lá trancada. Eu fiz ela. E aí quando ele bateu o pé na porta, ele derrubou a tábua. Porque o menino rejeitou ali. Sei. Derrubou a tábua. E aí... Eu quero dinheiro. Não tem, rapaz. Não tem. Pelo amor de Deus. E aí... Fazia assim. Eu digo... Pelo amor de Deus. Vamos embora. Não faça nada comigo, não. E ele diz. Fica calma. Pronto. Só foi o que ele diz. Sei. E aí nós ficamos ali trancados ali até... Me diga uma coisa. Quando vocês... Como foi o momento que vocês perceberam que eles tinham entrado dentro da casa? Vocês trancadas no quarto? Mas é que eles já tinham arrebentado a porta da frente? Tinha arrebentado aqui, mas foi direto a outra porta. Ele viu a mina gritando ali na... Aí a mina se calou. Eles foram direto pro segundo quarto. Quando deram o tiro, a mina se calou. Saiu no chufinho. E ficou aqui atrás das minhas costas. Chorando. Grudando comigo. Ela ficou bem coladinha da senhora. Foi aqui nas minhas costas. Colada aqui... Mamãe... Em pé, né? É. Vamos matar nós. Vamos lá, minha filha. Ficaram no pé da porta. Ficaram lá. Ele mandou nós sentar na cama. E eu digo... Vamos lá, minha filha. Tenho fé em Deus que não vão matar nós, não. Vamos embora. Vamos embora. Graças a Deus. Não chegaram a bater na senhora nem nela, não. Graças a Deus, né? Não, não bateram, não. Graças a Deus. Eles foram embora e... E aí nós saímos pra fora. E aí a filha nossa chegou porque o menino tava escondido aí. Porque não podia chegar que o outro tava aqui. Passaram com um fuzil deste tamanho. Sei. Mas aí... Mas aí depois... Foram no rosto dele até lá nas cajazeiras. Eles andaram... Então foram na direção... Tiraram isso aqui. Chegaram a tentar levar a TV, mas não deu certo. Não deu certo. O outro disse assim... Não, ninguém leva não que não pode não, que é muito pesado. Sei. A gente escutou quando ele disse. Sei. E aí depois disso, vocês ainda conseguiram dormir de ontem pra hoje? Não, não dormi. Ninguém, nem nós, nem os vizinhos. Nem se deitaram? Ainda me deitei porque eu tava muito cansada e que eu tinha passado a semana doente, com uma gripe muito pesada e tossindo de noite quase que eu não durmo. Eu tava com três noites que eu não durmo. Duas noites atrasado por causa de doença. E essa noite por causa da aflição que eu passei. Cheguei, me fui, mandei minha pressão. Minha pressão tava alta. Era até pra eu ir pro hospital, mas não fui, não. Certo. Vocês, seus familiares me disseram que chegaram a ligar pra polícia, mas até o momento não veio. Não, até agora. E aí eu fiz... O rapaz ficou de dia agora de tarde, o... Aquele lá da polícia. O inspetor da polícia civil. Civil, é. Muito legal ele. Certo. Pois é. Pois é. Registraram o BO, né? Pois é. Porque a senhora falou que é importante. Eu ouvi a senhora falando, porque senão acho que tá tudo bem, né? Acho que tá tudo bem e não tá, né? Verdade. E eu já tinha dito pro... Pro sargento. Um dia, deixa que eu ia conversar lá. Diga, sargento, o senhor tá aqui, tá muito bem. Mas o senhor dá carreira nos ratos, os ratos estão lá pro interior. Tá aí. Pois é. Chegou ali. E a gente sempre lembra a ele que, né? Não esqueça da zona rural, do interior, né? Pois é. E rapaz, eu tava preocupada também com esse mina aqui, com esse barzinho dele aí. Imaginei que eles iam sair daqui e iam pra lá. Mas, por felicidade de Deus, que passou direto. Certo. Tava funcionando esse comércio aí? Enchei... Não, tava nunca. Foi meia-noite. Já não tava mais, né? Era meia-noite e meia. Ok. Pois é. Então, um sufoco muito grande pra senhora. A senhora nunca tinha passado por uma situação dessa. Tô com setenta e oito anos. Sete e oito. Sete e oito. Sete e oito. Nunca tinha passado por uma aflição tão grande. Nem no dia que meu menino morreu acidentado lá, não. Eu não fiquei do jeito que eu fiquei hoje. Meu Deus. E agora, quando anoitecer, como é que a senhora vai? A menina minha diz que não dormava aqui. Sei. E a senhora também fica difícil, né? Fica difícil pra mim. Ficou muito difícil. E a senhora gosta muito desse lugar, pelo jeito, né? Gosto desse lugar, mas se for preciso eu sair, eu não meço nem distância. Porque pra gente não viver uma vida que merece, não adianta, né? Verdade. Não adianta estar num lugar por mais que goste, mas se você não consegue ter paz, né? Gosto, mas não tem paz. Eu quero é a paz. Eu ando atrás da paz, do sossego, não do aperreio, né? Verdade. Só que tem meus filhos que moram aqui, tem o Raimundo que mora lá, o outro menino que mora ali, né? Mas Deus guarda todos. É isso aí. Então tá certo. Então a senhora, espero que a senhora pense bem aí, né? Tome uma decisão mais correta, peça orientação a Deus em nome de Jesus. O negócio é que eles querem dinheiro e a gente não tem. Porque o dinheiro que a gente tira só dá pra comprar a comida e o remédio. Porque a pessoa como eu sorriu no remédio, né? Tem pressão alta, tem colesterol, tem diabetes, tem só doente dos ossos, de coisa, astrose. E tudo ataca a gente, né? Imagina. Pois tá aí, gente, a situação dessa idosa, mas vamos pedir a Deus em nome de Jesus que esses acusados são verdadeiros escravos do satanás, quem faz esse tipo de coisa. Nem feliz é, porque quem anda fazendo mal aos outros não pode ser feliz. Não é, gente. Não é cristão, não. Não é. E mesmo assim, a gente tem fé em Deus, mas eles não têm Deus. Pois é. Como é que a gente vai se defender deles? Só? Pois é. É uma coisa muito pesada, muito pesada. Então tá aí. E a nossa situação tá desse jeito porque tá composto, composto, porque não tem mais justiça no Brasil. No caso da lei, né? A lei tá branda, né? A lei, quando prender três dias, com três dias solta, como é que vai ter? A gente tem até medo, porque depois que soltaram, pode ficar com raio e nem voltar de novo. É. Realmente, se não for Jesus que transforme a vida de um elemento desse, só Jesus pra consertar pau torto mesmo, de qualquer jeito, porque ele é carpinteiro. É carpinteiro e ele faz na hora. E ele corta os nó que precisar cortar, né? Basta ter fé. Mas, se não for, fica difícil, né? Infelizmente. A gente tem muita fé. Eu tenho muita fé em Deus. Tenho muita fé. Graças a Deus. Muito bem. Não tinha acontecido essas coisas, mas a gente não se livra. Não se livra das coisas do mundo, não. Não. Pois, então tá certo. A gente vai aqui pedir a Deus que Deus abençoe a senhora e lhe ilumine pra tomar a decisão correta a partir de hoje, que com certeza vai ficar realmente difícil pra morar, né? E a noite... Não pode ter uma casa grande. Essa casa aqui é rica. Ah, é. Anoitecer aqui pra ela com certeza vai ser muito difícil. Portanto, é Roberto Lira, direto da localidade de Olho da Água dos Trajanos, para o programa Vai Dar Tudo Certo, com esperança que vai dar tudo certo. Também site robertoliranoticias.net